Provisão Provisão Comencia Podem Para bolso Provisão Livra Pensando sobre a vida Sem falar de amor Um grande duço na despedida Agimos com a mais frieza do mundo Achei até que eu tava entendendo errado Pra irmos convidados Era pra ser só mais uma lente boa Mas quando rola a química a noite boa Não tava nos planos ou no convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais uma lente boa Mas quando rola a química a noite boa Não tava nos planos ou no convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Seca vaco, vem Por opção A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem E nem o dinheiro do mundo pode comprar O certo que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem E nem o dinheiro do mundo pode comprar Balança, balança, balança E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, você tá muito gostosa, hein? Você sobe pra me trazer desordem Não quero saber se venho pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa, hein? Você sobe pra me trazer desordem Não quero saber se venho pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa, hein? Do Glito! Oi!